Fernandinho, papagaiada do Twitter, só comentando, entre aspas, que o mundo vai acabar. Pode repassar a análise mais embasada sobre qual o grau de risco em tese de ocorrência iminente ou não de escalar o conflito, guerra nuclear. Então, o meu ponto com relação a isso não é nem a probabilidade que eu tenho de ter uma guerra nuclear ou não, tá? O meu ponto com isso é o quê? E essa é a parte que eu acho engraçada, que a galera não para para pensar. Nossa, quando a gente para para avaliar a possibilidade de cair um meteoro na Terra e acabar com a vida aqui, a gente não faz o investimento com um cálculo de um delta do meu capital deveria ficar de fora, porque se cair um meteoro, eu tenho ali um capital para reinvestir pós-meteoro. Por quê? Porque é apocalíptico, vai acabar com tudo, certo? Então, a gente não para para calcular. A gente sabe que existe aquele risco, que é um risco mínimo, ínfimo, mas que existe aquele risco, mas a gente não para para tomar a decisão baseada naquele cálculo. A mesma coisa, muito próxima daquilo, funciona com uma guerra total nuclear. Se tiver uma guerra total nuclear, e aí primeiro míssil lançado, acabou. Se tiver uma guerra total nuclear, e todos os submarinos que estão próximos ali começarem a jogar blá 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 para dentro, eu não sei o que a galera acha no Twitter e tal, mas assim, se eles acham que vai sobrar algum nível de estabilidade de moeda no planeta, eles estão fora da casinha. Se tiver uma guerra generalizada nuclear, tanto faz se o teu dinheiro estava alocado em empresa, ou se o teu dinheiro estava em caixa no banco. Uma vez aquilo ali acontecido, tua preocupação não é mais aquela. Aquilo dali vai fazer zero de diferença. Se estava alocado ou se era real, tanto faz. Então, assim, não é que não existe a possibilidade de uma guerra nuclear. Sempre existe. Por quê? Porque está o alcance de um botão, certo? Então, sempre existe. Sempre existe a possibilidade de ninguém conseguir parar ele, ele apertar o botão, na sequência, os Estados Unidos perceber, e apertar o botão, e bomba nuclear para todo lado. Só vale a pena parar para pensar assim, se isso acontecer, eu deveria estar alocado ou deveria ter um caixa de reserva? Você acha que faz alguma diferença se estava alocado ou tinha um caixa de reserva, se o mundo todo está se bombardeando com um comício nuclear? Não faz. Não faz nenhuma diferença, certo? Ah, não, mas o Brasil não vai ser bombardeado, o Brasil vai sobreviver. Se o Brasil sobreviver, o Brasil vai sobreviver num deserto nuclear, com radiação por nuvem no planeta inteiro, o teu real vai ser a menor das tuas preocupações. O teu, ah, eu estava comprado em Minerva ao invés de estar com dinheiro em caixa. O dinheiro em caixa vai valer zero, vai ser uma zorra total, vai ser completamente desordem, não vai fazer qualquer diferença. Essa galera do Twitter deveria tentar assim, para extrapolar um pouco o imaginário, ver qualquer filme que trate de distopia, qualquer filme onde tem uma guerra nuclear e aí depois você tem vida. Para ver se a relevância do negócio é o quantos reais ele tinha na bolsa ou quantos reais ele tinha em caixa. Então a ideia não é que não existe a possibilidade de uma guerra nuclear generalizada, sempre existe. Só depende de um maluco apertar o botão, sempre existe. A questão é que se esse for o caso, dado que nesse tipo de situação não é conhecido como média à toa, média é Mutually Assured Destruction. Ninguém joga bomba nuclear porque o outro coleguinha também tem uma, de modo que é uma destruição garantida entre eles de forma geral. É por isso que essa jogação não acontece. Essa jogação não acontece porque se eu apertar o botão, ele aperta o botão, o outro aperta o botão e todo mundo morre como um todo. E daí não é ganho para ninguém, é teoria dos jogos. O fato de ser médio, de ser Mutually Assured Destruction, faz com que ninguém aperte o botão. Tem como apertar? Tem. Se apertar, tanto faz quanto estava alocado em Vale do Rio Doce e quanto estava em Caixa. Não vai valer nada. Não vai fazer qualquer diferença. Mercado financeiro vai ensandecer. Se você acha que é ruim quando a Bolsa de Valores de Nova York cai 3%, imagina o que acontece quando a Bolsa de Valores de Nova York explode numa explosão nuclear. Certo? Então assim, não é ter dinheiro ou ter ação que vai fazer a diferença. Título da dívida do governo não vai fazer diferença nenhuma. Então basicamente é essa. É que dado o cenário apocalíptico, não faz mais diferença onde você estava alocado.